Amiga, coisa linda! Como é que vocês estão, hein? Bora de mais uma abertura de caixa da senhora Avon nesse canal, gente. A gente não para, a gente não para de trazer Avon. Hoje nós vamos estar abrindo a campanha 13, que chegou. Eu tô muito ansiosa, porque tem muitas coisinhas fofas aqui dentro. Então já deixa o likezão cheiroso do amor, se você é uma Avonzeira. Se você gosta de vídeos com uma Avon, de o que for. Maquiagem, abertura de caixa, tudo que é tipo de resenha. Você gosta da Avon? Se inscreve nesse canal, minha vida. Se inscreve, porque tem muitas coisas da senhora Avon por aqui, que você vai amar, tenho certeza. Peguei uma tesoura, vamos abrir. Hoje eu fiquei muito atenta na chegada dessa caixa. Falei para as meninas, vocês ficam ligeiras, porque a caixa vai chegar. Porque da outra vez, vocês lembram o rolo que deu na caixa, que foi e voltou. Foi e voltou, foi uma confusão. Falei, vocês fiquem aí atentas. Aí conseguiu pegar, deu tudo certo. Ai, gente, é muito fofo isso, mas eu não vou poder abrir. Não vou poder abrir, porque esse daqui é da minha amiga, tá? Ela comprou um monte de coisinhas do Mickey, inclusive essas almofadas. Ó, só não dá para eu abrir, né? Porque não é meu, então eu não posso abrir, olha só. Ai, que gracinha. Se ela não deixar eu abrir, eu faço vídeo separado, tá bom? Muito lindo. Ela comprou essa daqui, que é do Beijo. E ela comprou também esse, que é do Abraço, eu acho. Ai, gente, é muito lindo, né? É que não dá para ver assim direito, ó, dá para ver só pela revista. Se a Michelle deixar eu abrir, eu abro para vocês e mostra. Muito fofo. Michelle, você vai amar. E parece um tecido bom, sabe? Uma boa qualidade. Muito legal. Isso aqui são duas capas. Capa almofada Disney, beijo. E capa almofada Disney, abraço. Muito lindo. Isso aqui também é dela, também é da Michelle. Ela comprou o jogo americano Disney. Aí eu queria ver. Ai, que lindo, gente. É bom o tecido também. Vem dois, ó, no saquinho. É igual, tá? Com essa mesma estampa aqui, ó. É um kit, né? E o material é muito bom, gente. É um material bom. Eu queria ver o material porque... Ai, esse dá para abrir sem machucar. Ah, me perdoa, tá, amiga? É que eu não vou rasgar. Eu só vou abrir, mas eu não vou rasgar. Só para mostrar mais ou menos para as meninas. Tá bom, amiga? Ó. Não sei se vai para vocês verem aí o tecido. Mas olha que coisa linda, gente. São dois desses. Ai, já quero comprar quatro. Porque o tecido é muito bom, gente, ó. É um tecido grosso, sabe? Bom. Vou guardar. Não vou ficar mexendo mais, não. Já vi que é lindo. Isso daqui não é meu. Já estou sendo encherida. Mas eu amei. Vou comprar dois kits. Porque aqui em casa é quatro, né? Então eu vou comprar dois kits. Achei muito fofo esse jogo americano. Muito lindinho. O que é isso daqui? Ai, isso daqui é meu, gente. Buia e chaleira. Nossa, eu achava que era maior isso daqui, amor. Eu jurava que isso daqui era maior. Vamos abrir. É da Bom Casa. Ah, mas é bonitinho. Olha, é de fazer chá. Eu quebrando já o negócio. A tampinha, ó. Ai, deixa eu abrir. E é de vidro. Toma cuidado. É de vidro. Ó, vem até o plástico bolha. Plástico bolha. Mas legal. Tem muita gente. Ai, que fofo, cara. É de fazer chá. Gente, eu sou apaixonada por chás. Vocês gostam? Eu amo. De maçã, de morango, de tudo. Aqueles chás silvestres. Eu amo de paixão chá silvestre. Eu amo tudo que é chá. Ai, eu comprei esse daqui. Que parece de brinquedo, gente. Eu já tinha que querer o maior. Olha isso aqui. Dá uma xícara. Esse é muito lindo. Parece de brinquedo. Olha que lindinho. Ai, você coloca lá dentro, ó. Você coloca água quente, né? E coloca o negócio lá dentro. Ai, gente. Eu achei lindo. Achei fofo. Eu só achava que era maior, tá? Mas você é bonitinho. Ai, esse aqui é o meu e o da Michelle. Tô na onda da Michelle. Tô. Compramos duas espátulas. Olha, uma minha e uma dela. Também é a turma do Mickey. Olha. Eu tenho a concha. Tem a espumadeira. E esse daqui é a espátula Disney. Ai, Michelle. Essa louca. O que você tá fazendo comigo? Até eu tô amando Disney. É muito fofo, né? Gente, olha essa mãozinha. É muito bonitinho, cara. Olha. Lindo. O meu e o da mim. Esse daqui é da Michelle. Porque eu já tenho o meu. E eu amo. Tô usando bastante. Que é a concha. Olha. O que eu mostrei pra vocês. Na campanha passada. Ai, a Michelle também pegou uma concha agora. A mãozinha. Ai, ela vai ficar com a Minnie e com o Mickey, né? Porque será que seria a Minnie? E será que seria o Mickey? Ou é o contrário? Ou é a mesma coisa, gente? Ó. Mickey e Mickey. Mas tem umas que tu Minnie não. Então os dois é Mickey mesmo, ó. Vermelho e um preto. Vai ficar bonitinho também na cozinha dela. Lá, minha filha, tudo é Disney. Aí também Disney só deu coleção Disney aqui hoje, né? Ela pediu também as orelhinhas de sal. Eu tenho uma dessa, né? Porque eu mostrei pra vocês. Tô amando de paixão. Geralmente coloco na mesa, né? Na hora do almoço. Quem quiser um pouquinho mais de sal na salada, essas coisas, eu deixo na mesa. Só que ela pegou também o de pimenta. Ela pegou o de pimenta. Olha que lindo. Vou fazer coleção. Ai, Michele. Olha que lindo, gente. Olha o beijinho, vai se beijando. Ai, agora eu vou querer o de pimenta também. Pronto. Já vou querer o de pimenta. Lindo. Que isso? Ah, esse daqui é o brinde que eu comprei pra ela. Sim. Eu queria mostrar, né? Porque ela vai assistir esse vídeo. E ela vai acabar vendo, né? Que seria um presentinho. Mas vou mostrar. Eu comprei pra ela uma toquinha de banho do Mickey. Olha que lindinho, gente. É uma toquinha de banho do Mickey e da Minnie. Aliás, da Minnie, né? Olha que lindo. Não vou nem mexer muito, porque isso daqui é dela. Comprei pra dar de brinde pra minha amiga que ama. O Mickey e a turma da Disney. Então, pronto, amiga. Receba com carinho esse brinde, esse presentinho, né? Uma lembrancinha, né, gente? Não é presente, mas que é uma lembrancinha. E aí, a senhora Sully aqui, eu comprei um monte de bijuterias da senhora Avon essa vez. Comprei. Porque eu quero fazer vídeo pra vocês só com as bijuterias da Avon, de todas as que eu tenho aqui. Então eu vou mostrar mais ou menos por cima, tá? As bijuterias, porque eu quero fazer um vídeo à parte pra poder mostrar pra vocês tudo, né? Falar sobre tudo. Esse daqui é qual? Esse é o Choker Medalha. Vou abrir rapidinho, ó. Vem assim no saquinho. Não, vou abrir tudo. Vou botar só no saquinho, tá? Porque eu vou fazer um vídeo à parte. Vai ao ar essa semana. Ó, o Choker Medalha. Que ele tem aí umas medalhas, umas bolinhas. Não vou colocar agora, porque eu vou colocar no vídeo. Senhora, para que você é curiosa. Comprei o Brinco Medalhas, que faz coleção com aquele Choker ali, né? Ó, então é igual. É a mesma coisa, só que é em brinco, né? Vamos ver. Eu tenho vários bijus da Avon. Preciso fazer um vídeo pra vocês. Ó, o Brinco Medalha. Qual que é esse? Piercing Spike. Que na verdade, quem quis esse foi as minhas filhas, tá? Não foi nem eu. Elas que pediram o piercing. Olha. Ah, é bonitinho. Mas como é que vai ficar na orelha, né? Dá pra ver mais ou menos? Piercing Spike. Inclusive, eu peguei dois desses. Um pra Emily e um pra Emily. Porque você quer dar briga? Então, eu peguei logo dois. Cadê o outro? Deixa eu ver se é esse. É, ó. Tá vendo? Piercing Spike e Piercing Spike. Então, é igual. E esse daqui é o Argola Strass Colorido. Vamos ver se é bonita, porque no site parece que é bonita, né? Vamos ver, amiga. Vou fazer um vídeo essa semana pra vocês. Bijuterias, avô. Fica preto. Me deu alergia. Vai ser bom esse vídeo, hein? Já se inscreve, fica por aqui. Ó. Ai, gente! Eu já o cara é grande. Ai, eu vou mostrar uma que eu quero brigar no outro vídeo. No outro vídeo eu brinco. E eu comprei também vários, vários, vários amostrinhas de creme, olha. Mas essas daqui é porque eu vou dar de brinde. Vou fazer brinde com eles. Olha só, vários. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez. Comprei dez. Porque eu vou fazer brinde pras minhas clientes. Eu amo comprar assim, é de monte, ó. Dez. Dez amostrinhas de creme. Esse daqui é do creme irresistível e poderosa. Então, isso daqui é pra clientes. E temos aqui lápis delineador longa duração. Ah, sim! É um lápis marrom. Aquele lápis que eu gosto. Aliás, esse daqui é o cobre. Eu vou até abrir pra ver como é que é. Por quê? Eu comprei achando que ele era aquele lápis cremoso, sabe? Da Avon. Quem lembra daqueles lápis cremosos que tinha? Ainda tem, eu acho. Que fica super pigmentado no olho. Ele é fácil de esfumar. Quem é que lembra daquele lápis maravilhoso? Acho que é a Avon Impact. Não lembro. A Avon Impact é uma coisa assim. E aí eu comprei esse lápis achando que ele também é cremoso, gente. Vamos ver agora se é ou não. Ah, ele é. É ele mesmo! Ai, que tudo! Olha. Super cremosinho. Eu vou comprar um preto também dele. Porque eles são ótimos pra esfumar, sabe? Colocar aqui embaixo. E ver ele esfumando. Ai, gente. Que delícia. Que massa que temos aqui? Acho que é por último, né? Acho que acabou. Não, tem mais uma coisa aqui. Último. Hidratante labial de Amora. Eu tenho de canela e tenho de morango. Ai, eu vi o de Amora que tá nessa coleção bonitinha, ó. Coloridinha assim, ó. E aí eu quis comprar. Vamos ver se ele é... Ai, que lindo! Ele é roxo. Parece até com o batom que eu tô na boca, ó. Ai, que cheiroso! Hum, quero comer. Ai, que delícia, amiga. Muito bom. E bonito, né? Olha, roxinho assim, ó. Depois eu passo ele e posto pra vocês aqui nos stores, tá? Esse daqui, ó. Amor, eu amo esses desidratantes, gente. O meu de canela já acabou. Já tá acabando, já. Tá no ralo, sabe? Já tá fininho ali, sabe? Já tá acabando. Eu comprei esse daqui também pra testar. Eu amei a cor dele. Esse batom que eu tô, que vocês vão perguntar qualquer, esse é esse daqui, ó. Pera aí, deixa eu ver o que eu achei. Aqui, ó. É o Roxo Vibes. Aquele que a Cynthia me enviou. Quem lembra, ó? Da Color Trend, tá? Tô aqui só estrelando. Roxo Vibes é que eu tô na minha boca, tá bom? Se você perguntar aí, ó. Roxo Vibes, maravilhoso. E por último, de maquinagem, eu comprei mais um. Color Trend 3 em 1, porque eu amei tanto esse daqui. Tô usando tanto esse como blush, como batom, que eu quis comprar outro. E eu comprei... Eu comprei igual! Comprei igual. Não é o Malva que eu ia comprar era outro. Ou você vai ter que se mandar errado, gente? Não acredito que eu comprei igual, amiga. Eu comprei aquele mais escuro. Comprei dois iguais. Vou dar pras meninas. Tô achando que eu não tinha o Malva, gente. Será que eu comprei errado? Será que eles que trocaram? O que será que aconteceu? Ó, dois Malva. Vou dar um pras meninas. Que as meninas gostaram também, vou dar pra elas. Tá? Mas na próxima campanha, eu compro o que eu ia comprar. Só eu pra fazer essas coisas, gente. Só eu mesmo pra fazer essas cagadas. E temos também aqui os ciclos. Que é o ciclo... Qual que é? Deixa eu ver aqui. 15. Com a Marta na capa. Maravilhosa. Olha só. Vamos ver se tem um lançamento bom aqui. Vamos ver. É, de capa tem a máscara, né? Da Power Stay. Máscara de cílios. Olha só. Nove vezes mais volume. 360 graus de volume com o aplicador Power. Nossa, gente. Já quero, né? Porque eu sempre falo pra vocês. Sempre ressalto aqui no canal. Que na minha opinião, uma das melhores linhas da Avon. São as de máscara de cílios. Que é uma melhor que a outra. E eu falei pra vocês que eu vou comprar agora o preto, ó. É o delineador em gel. Esse daqui, ó. O delineador em gel. Esse é o bronze, né? É marrom. E também tem o preto, olha. Tá vendo? Eu acho que é isso, gente. Embora tá aqui descrito bronze. Mas também fala lápis delineador longa duração em gel para óleos. Mas é escrito cobre, né? Em bronze. É cobre. Cor cobre. E aqui tá marrom, mas deve ser o mesmo, né? Ai, gente. Era o Marsala. O Marsala que eu ia pedir. Será que eu não coloquei, gente? Eu tô lembrando que eu coloquei Marsala. Olha, esse daqui é o que eu queria. Vou pedir de novo. Vou ter que comprar de novo. Ai, achei o que eu queria. Já vou colocar no carrinho já, inclusive. Aquela base, né? Mate real em bastão. Ai, gente. Qual será a minha cor aqui? Meu Deus do céu. 320. Que? Será que é ele? Não, acho que é o 340. Ai, não sei. Achei o delineador que vocês querem que eu teste. Que é esses daqui. O lilás, verde e menta e o branco, né? Estão me pedindo muito pra fazer a resenha dessa linha aqui, ó. De delineador colorido, né? Esse tom pastel aqui lindo. Amor, eles não tem lançamento, não. Só mesmo a máscara de cílios, né? E a base em bastão e os delineadores aí. Que nós vamos tá testando, tá bom, minha amiga? Deixa o like do amor, se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal também, tá? Se você ainda não é inscrita, porque eu sei que a senhora vem aqui. Assiste os vídeos e não se inscreve. Por causa de quê, senhor? Por causa de quê? Não se inscreve, fica por aqui. Vai no meu Instagram também. Pra gente conversar bastante por lá. E pronto! Um beijo nesse coração da minha vida. Coisa mais gerosa, coisa mais rica da minha vida inteira. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Sim, senhora. Teremos vídeo amanhã. Te espero, tá bom? Um beijão e até lá.